Hoje o nosso assunto aqui no Review Retro é a respeito de uma série que muita, mas muita gente pediu para que eu fizesse. Eu estou falando de Contos de Cripta. Quem não se lembra, né, que no Brasil passou lá entre 1995, 1996, até 2003, 2004, e a gente se divertia muito, mas muito mesmo com esse seriado. Mas antes de eu começar a conversar, quais eram as minhas experiências assistindo o seriado, o que eu gostava e o que eu não gostava, perguntando para você também quais eram as suas opiniões. Vamos aí a uma rápida premissa e em seguida eu volto para a gente continuar o papo. Vamos lá! A série Contos de Cripta foi adaptada na revista em quadrinhos Tales from the Crypt. O primeiro episódio foi ao ar lá nos Estados Unidos em 1989, porém aqui no Brasil só começou a ser exibido em 1995. Cada episódio contava uma história individual de terror misturada com uma pitada saborosa de suspense, que era apresentada por um personagem que todos nós já conhecemos chamado Guardião da Cripta. O seriado contou com exatas sete temporadas, sendo sua última lançada em 1996. Os episódios costumavam tratar de temas como morte, espíritos, assassinatos, sempre com uma pitada muito bem acentuada de humor negro. A série também ficou famosa pelo time de atores estrelados, que faziam parte de seu elenco eventualmente. Aliás, além de atuar, eles também faziam pequenas participações promovendo o seriado, como no caso de Arnold Schwarzenegger, ou então como o próprio Tom Hanks, que comandou o episódio Nonny But The Lonely, em 1992. Outros figurões também participaram, como Brooke Shields, Demi Moore, Patricia Arquette, Kirk Douglas, Tim Holt e Christopher Reeve. E acreditem se quiser, até mesmo a atriz brasileira Sônia Braga, juntando a todos esses atores que fizeram participações especiais em contos de cripta. Olha, eu me lembro que a primeira vez que eu assisti um episódio de contos de cripta, eu nem sabia exatamente o que eram as HQs. Depois, com o tempo, que eu fui tomar ciência, né, que vinha através de histórias em quadrinhos, etc e tal, mesmo porque, na época, a gente não tinha, assim, tanta informação casada e rápida como a gente tem hoje, né, internet. Na época, eu nem sabia direito o que era internet. Era algo bem distante, 95. Algumas pessoas já tinham, mas era pra quem tinha muita grana mesmo. E eu, nessa época, não era um desses. Ainda não sou, diga-se de passagem. Mas eu me lembro que eu tava ligado na TV, daqui a pouco tava mudando de canal. Era mais ou menos 9h30, 10h da noite, né. Tava já passando no meio. Falei, que negócio é esse? Deixa eu dar uma assistida. E me ganhou de pronto, porque o humor negro, sobretudo, é o fator predominante pro seriado. Não consegue dar medo. Mas mesmo você vendo que é algo trash, pastelão, você queria acompanhar pra você ver exatamente quais eram as palhaçadas e as patetadas, se é que eu posso colocar dessa forma, que ia acontecer com aqueles personagens. Fatos absurdos, inusitados, mas que ganhavam, né, a nossa audiência, porque você queria ver, de fato, algo que simulava um terror, vamos dizer dessa forma, e acabava com você dando boas gargalhadas. O próprio guardião da cripta já sugeria isso de pronto, né, com aquela risada maléfica, engraçada, e da forma que ele já apresentava os personagens que iam compor aquele episódio do dia, né, já meio que tirando o sarro do cara, né, esse cara foi lá, mas, né, vamos ver o que que rolou, o cara se ferrou, etc e tal, pá. E essa participação curiosa dos atores famosos que integraram alguns episódios, como eu disse ainda há pouco na premissa, muito engraçado que eu não cheguei a acompanhar nenhum desses. Inclusive, antes de fazer o review, procurei aqui no YouTube, achei alguns flashzinhos, assim, bem rápidos, mas não achei os episódios completos, porque tem vários aqui no YouTube, de repente, até se você achar, me ajuda aí, deixa aqui nos comentários, né, essas participações aí do Tom Hanks, da Sona Braga, da Uppi Goldberg, e o tamanho era, da forma artesanal que eles faziam os episódios, mas com bastante ênfase, né, onde eles conseguiam, inclusive, trazer esses atores que já na época, né, eram superstars lá dentro de Hollywood. Uma outra coisa também que eu não consegui fazer até hoje, por incrível que pareça, é ter tido acesso às HQs e não conseguir ler. Ou, de repente, se você tem uma coleção aí de contos de cripta, já leu alguma coisa, tem o material, tira uma foto, envia pra mim, quem sabe eu faço um outro vídeo aqui, mostrando sobre isso, mas não vale foto do Google não, ok? Isso é uma foto sua mesmo aí, com as HQs, etc e tal. Quem sabe, você faz até um vídeo, manda aqui pra mim, e eu coloco aqui, fazendo, né, mais alguns outros comentários sobre seriados, quem sabe, né, a gente pode começar até, bolar essa interatividade com a galera que sempre tá acompanhando aqui, o Cine Bobagem, e esse vídeo tapas, né. E são materiais, de fato, que aqui no Brasil são ociosos, acredito eu, apesar do sucesso tremendo, que o seriado acabou fazendo aqui, lá no meio, aí, dos anos 90, né, e até o princípio dos anos 2000, né, inclusive, existem aí, várias pessoas que me pediram pra que a gente fizesse esse review, pra que nós falássemos a respeito, eu acredito que esse pessoal, de repente, tem muita história pra contar, por isso, então, participa aqui nos comentários, pra gente continuar esse papo. Tá combinado, então, pessoal? Eu vou ficando por aqui, mas, em breve, a gente volta falando, não só de contos de cripta, como outros assuntos bem legais. Combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço, e até breve!